Música Alô aí a galera da TV Fight Eita outra, eita outra parceira é nóis Mais uma vez aqui de novo, novamente aí meu irmão Na atividade todo mundo aqui junto e unido, junto e misturado, é isso aí Mandar primeiramente aí um alô aí pra galera que curtir nossos vídeos aí Mais de um milhão de likes Mais um milhão de visualizações, meu irmão Obrigado aí, valeu, todo mundo pedindo valeu, foi legal e tal Pra aquele vídeo da sua vaqueira lá, meu irmão Todo mundo gostou? Pode crer E hoje, meu irmão, toma aí pra mandar um outro recado, meu E esse recado vai pra você Você faixa branca, você azul E vai pra muito roxa também, meu irmão Muito marrom, tá ligado? Vai pra muito marrom também, já vi preta Mas dificilmente Mas é isso aí Vou começar Vou mandar real Certo? Tava vendo ali as paradas, meu irmão E eu vi ali uma parada que me chamou a atenção O manual do faixa branca, parceiro Vou aqui fazer a explanação pra você De novo, novamente São 12 regrinhas 3 regrinhas Eu vou mandar real pra vocês agora Reverenciar o tatame Antes de entrar e sair, meu irmão Antes de entrar e sair, meu irmão Isso aí é outro, parceiro É outro Eu vejo muita gente que entra no tatame Parece que tá passando da sala pra cozinha Vai buscar aquela água gelada Tá ligado? O cara passa Não tá nem aí, meu irmão Não tá nem vendo Não sabe Tá nem vendo É triste, meu irmão E aí o cara vai pisando no chão Às vezes tá suja Quando o cara volta Tatame fica suja Tu vai passar tua cara ali na sujeira, meu irmão Qual é? Beleza Cumprimente seu mestre antes de qualquer outro Isso aí é básico, meu irmão Tu tem que cumprimentar primeiro seu mestre Aí o cara chega assim Aí já chega atrasado no treino Aí já chega Já vai falar com aquele coleguinha dele E tá bater papo E o mestre fica lá O faixa preto O cara que tem mais moral dentro do tatame O cara que tá puxando o treino Fica lá Não é assim não, meu irmão Não é assim não Cumprimentar o mestre, meu irmão O mestre é o mais importante Cumprimentar os colegas Por ordem de graduação O cara chega É porque o amigo dele O faixa branco O Joãozinho lá Aí ele chega aí, João Pode crer E aí, pulando, pulando Tem que ser por ordem de faixa, meu irmão Vamos colocar a moral aqui Tá ligado? Essa ouça, essa Essa agora vai pegar Esse agora vai doer Lá no fundo do teu coração, meu irmão Não dizer Palavra chula Dentro do tatame Não sabe o que é palavra chula? Bota aí Palavra chula Beleza? Palavra chula, meu irmão Palavrão E não é só no tatame não Dentro da sua academia Que você treina não Já vi por aí Já do ar Tá no campeonato aqui Aí tá aquela luta lá E tal O cara ganha No final das contas O cara ganhou aí Fala Ok, meu irmão Ali é um tatame Ali é um tatame ainda, meu chapa Como é que tu vai dizer Ganhei Como é que tu vai falar A corrada dessa Ali é um tatame Palavra chula, meu irmão Respeitar Ganhou Beleza Ganhei Fala a palavra chula, meu irmão Vamos respeitar Qual é? O cara aí te finalizando aqui Tu saiu O que tu ganhou Tu fala o que? Ouça esse Ouça esse Não chame o graduado Pra bolar Espere ser chamado Isso aí é osso, meu irmão Isso acontece demais O cara branco Ali no gás Doido pra passar o carro no azul Pra dizer que pegou Uma moralzinha Aí o cara fica Falando pro azul Ei Bora Vai comigo Vai, vai Vai comigo Não chama, meu irmão Vai chegar a tua vez Vai chegar a tua vez Não tem pressa Vai treinando aqui devagarzinho Tá ligado? Vai treinando devagarzinho Quero te finalizar Bateu, meu irmão Já era Finalizou agora Amanhã eu te pego na virada Copa Te pego na raspagem Tá ligado? Não diga, meu irmão Que tá cansado Tá cansado? Ai Tô cansado Tô cansado Não vou Tô cansado Meu irmão Cansado Todo mundo Tá Todo mundo Fez o treino Meu irmão Todo mundo Não foi só tu não Então todo mundo Tá cansado Aí Acabou Não tá cansado Você tá com medo Diga assim Tô com medo Não, eu tô cansado Aí se eu for bolar Com um graduado aqui Se eu for bolar Com esse cara Ele é mais antigo Do que eu Aí o que vai acontecer? Ele vai me finalizar Porque eu tô cansado Eu tô cansado Então você Tô cansado Tô cansado? Não é assim não, meu irmão Não é assim não Pode não, meu irmão Tá cansado? Vai, meu irmão É no cansaço Que a tua técnica Vai aparecer, tá ligado? É no cansaço Que tu não vai Não vai poder Voltar a força Que tu não vai ter Aí tu vai fazer o que? Vai usar a tua técnica Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não castione O seu mestre Não castione O seu mestre O que que acontece Por aí Assim que o nega Acabando entrar no jiu-jitsu Eu fiz isso, meu irmão Deixa eu ver uns Sei lá, meu irmão Sei lá Quando eu entrei Quando eu entrei Aí eu via Uma posição por dia O meu mestre Passava uma posição E a gente treinava Aquela posição direto Só que eu não tava Satisfeito Satisfeito Satisfeito, meu irmão Não tava satisfeito Com aquela posição O que que eu ia fazer? Ia pra internet Ia pra internet Pra ver posição Posição E é só o que tem, meu irmão Aí o que que acontecia? Eu vi uma posição De um jeito E meu mestre Passava de outra Só que o jeito Que o meu mestre ensinou Não tá errado não Pra ser Só que como eu vi Diferente na internet Eu vou chegar lá E falar Mestre Aqui É assim não Você tá fazendo errado O teu mestre Tá fazendo errado Tá ligado? Tá entendendo aí Onde é que o meu Que tá querendo chegar? Pode crer, meu Então não questiona O teu mestre Mesmo que tu tá com Seio, tá com vontade De aprender Tá olhando vídeo Na internet Mas o que o teu mestre Passou Tu faz do jeito Que ele te ensinou Porque ele é que é teu mestre Na internet não Na hora do campeonato Quem vai tá lá falando Vai João Vai Pedrinho Quem vai tá falando Isso aí É o teu mestre Não é o computador não Tá ligado? Vamos respeitar O teu mestre aí E fazer a posição Do jeito que ele te ensinar Beleza? Desliga o celular Pra você nem dizer Né, mano? É só o que faltava Tá aqui bolando A tua celular Tô com o cula Lá de fora Pera aí, chavo Pera aí Que eu vou atender Que o meu celular aqui Não precisa nem Nem, nem, nem Nem comentar Nem comentar isso aí Não diga Que é lutador Tá vendo? O celular ligado? Que aqui dá Pera aí, pera aí Deixa eu ver Alô? Oi Fala, chavo Beleza? Leva, pode deixar Valeu, tchau Foi mal Foi mal Mas eu Vou desligar aqui Onde é que eu tava? Eu tava na parte do celular Não Não diga Que é lutador Meu irmão Tu acabou De começar a treinar Meu irmão Tu fica dizendo Que é por aqui É lutador Vai descolar um pau Vai descolar um cacete Vai descolar um pião Aí pronto Aí nunca vai sair Por exemplo Que eu sou lutador Sou lutador Tá ligado? É melhor você Saber lutar E não precisar Do que você precisar E não saber Tá ligado? Lave seu kimono Parceiro Lave seu kimono Esse assunto Eu não vou nem debater aqui Porque eu já falei Nesse vídeo Aparece aí o vídeo Aparece Bota pra aparecer aí o vídeo Pode crer Quem não viu o assunto Do kimono Vai ver agora Acessa aqui Vai aparecer aqui Algum cara Beleza? Pode crer Essa aqui Meu irmão Essa aqui Se liga aí Seja humilde 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 Tá ligado? Seja humilde É isso aí Meu irmão Eu vou dizer Só o contrário Pra você Não seja humilde Beleza? Não seja humilde Pra tu ver Onde é que tu vai chegar Certo? Não seja humilde Tu é teu parceiro Aqui no campeonato Dá nem cumprimentar ele Que é pra tu ver No próximo campeonato Tu leva um carro E aí tua moral Vai lá pra baixo Tá ligado? Essa aqui Meu irmão Seja humilde Parceiro Seja humilde Ganhou Perdeu O cumprimento do parceiro Tá ligado? Ensina o que tu sabe Tá na posição aqui Sabe fazer a posição melhor Já do que teu cumprimento de três? Ensina parceiro Faça o bizu Entendeu? Que só quer o conhecimento Pra si Fica se trancando aqui Não passa nada Fica acumulando aquela parada ali Meu irmão É meu irmão Quando tu ensina Tu aprende Tá ligado? Nunca se vanglorie Por finalizar o seu companheiro de treino Por quê? Porque tu vai ser finalizado O cara pálida Todo mundo é finalizado o dia É claro que quando o cara vai treinando O cara vai finalizando mais Mas tu nunca vai deixar de ser finalizado Meu irmão Todo mundo é finalizado O faixa feita é finalizado Meu irmão É quando tu vai finalizar o cara É Eu sou o bichão Eu finalizei o cara Finalizei o azul Eu sou branco Finalizei o azul Eu sou Tá ligado? Sou o branco Mas casca grossa Da minha academia Eu finalizei O azul Tá ligado? Finalizei o roxo Eu lá quero mais treinar com esses brancos Eu sou branco Mas tenho nível de roxo Lá vou ficar bolando Ficar bolando Quero bolar agora só com o marrom Ei, por que que nunca me chamam Pro pega no marrom? Quero bolar com o marrom Com o preto Já tô finalizando o azul Meu irmão Vamos baixar a bola Vamos baixar a bola Ser humilde Certo? Ser humilde E pronto Não vamos ficar inventando Desculpinha Pra não treinar Desculpinha Pra não treinar Pra não bolar Caso eu o cara tá aqui Aí tá lá esperando Aí vai Jurandir E fulano de tal Aí o cara olha Se o maluco Que vai bolar contigo É o cara menos graduado Aí tu fala Bora Bora Essa ossa Essa ossa Agora se bota Jurandir E o faixa roxa Aí o cara É É É É Joelho aqui só Pra próxima aí Aí meu irmão Isso é desculpinha Parceiro Tu tá quebrado Não vai bolar Não vai bolar Não vai pro treino É bem melhor Papelão Tá ligado No treino É bem melhor Do que ficar Só porque vai bolar Com o cara Mais graduado Você vai bolar Com o cara de 112 quilos Aí o cara Fica dizendo Assim Tá ligado Então é isso aí Essa foram as dicas Da semana Se você quiser ser um faixa preto Um dia Chegar da preta O que você tem que fazer Tudo isso que eu falei E mais algumas coisas De outros bizus De outra semana Outras vezes aí Outras vezes Finalizadas Passo pra você Passando a parte das dicas Agora a TV Fight Tem o site Que o site Você vai ver aqui Vai aparecer aqui Da minha mão Tá ligado Aqui o site Tá ligado Tá inventando trabalho Pra mim É só tu clicar Clica aí No aparelho do site Que tu vai ver lá Tudo sobre As putas casadas Vai ver tudo sobre O que acontece Com o jiu-jitsu cearense Meu irmão Teve um interno agora Que pegou fogo Lá na Gracie Bar Meu irmão Quase que os caras Se acabam de bolar Por lá Briga de cachorro grande Tá ligado Você vai ver Toda a cobertura Foto O que você quiser saber Da luta aqui de Fortaleza Você vai ver No site do TV Fight Tá ligado Curta a página Do Facebook O site da TV Fight É www.tvfight.net www.tvfight.net Beleza Mas de qualquer forma Vai estar aqui o site E vai estar também O link lá embaixo Pra você clicar Se você gostou do vídeo Você curte Se você não gostou Você curte também Porque nós estamos aí Tá ligado É isso aí Valeu Essa outra Essa outra Sopate